Eu não nasci pra ser você Eu não preciso parecer O que esperam O que querem Eu simplesmente vivo e sou Eu não explico, eu quero e vou O que esperam O que querem O que pensam de mim Eu sou mulher e não preciso de você Não queira me contar uma nova história Eu sei o que fizeram e o que se faz Eu não sou parte de ninguém, sou muito mais Eu tenho voz e não preciso da sua vez O meu lugar é onde a vida me levar Sou mulher Hoje o programa Boca de Caçapa finaliza a série de mulheres nas artes cênicas. Então, se você ainda não viu os outros episódios, é só entrar nos endereços que estão aí na tela E aproveitar informações reveladoras sobre o universo feminino no circo, no teatro e na dança Vai lá, com certeza você vai curtir as opiniões de diversos artistas maravilhosos que passaram por aqui Hoje vamos abordar sobre o olhar feminino alguns pontos que relacionam a cultura e a política Então, bora lá Roda a vinheta produção Gente, olha só as minhas companhias de hoje Para tudo, venci na vida Luara Aquino, Meire Maria e Andria Banguin, que é também diretora desse programa, né? Sejam super bem-vindas, muito feliz de recebê-las aqui Estou no meio aqui da experiência e do legado feminino nas artes E eu queria começar, queridas, com uma perguntinha básica para vocês O que é cultura? Na realidade, Majô, você está fazendo uma pergunta que a gente sempre... Sempre perguntam isso para a gente, né? O que é cultura? O que é arte? Qual a diferença de cultura para a arte, né? E sempre há um processo muito confuso sobre tudo isso, né? Então, assim, eu costumo falar que o nosso mestre maior, Gilberto Gil, fala isso desde sempre, né? E uma vez eu estava, graças a Deus, junto com ele, pessoalmente E ele virou para mim e falou assim Você não concorda comigo, Tocantins? O que é cultura? Cultura é tudo Meu rei Exatamente E é tudo, realmente Porque, por exemplo, quando você chega... Eu, pelo menos, quando chego em alguma cidade, algum local diferente Seja aqui no Brasil ou fora do país O primeiro lugar que eu vou é a feira Você identifica rapidamente o que é a cultura daquele pessoal ali Quais são os hábitos, os costumes, o que come Através da feira Então, cultura realmente é tudo Eu concordo com o nosso mestre Gilberto Gil Cultura é tudo É o jeito que você come, é o jeito que você veste É o jeito que você se expressa É a gíria É tudo É o contexto do ser humano O maior contexto do ser humano E a arte vem para poder expressar tudo isso De uma maneira muito ímpar, muito maravilhosa Mas, para mim, Meire e Maria Se as minhas amigas me permitem E concordo Cultura é tudo Vocês concordam? Eu concordo que cultura é tudo E ainda vou complementar o que a Meire falou aí Eu acho que... Primeiro que não é uma pergunta tão básica A pergunta até é básica, Masu Mas a resposta é complexa A pergunta é básica Com resposta complexa É muito difícil se definir O que é cultura Então, ela é ampla Ela tem uma vastidão E, além do mais, a cultura Ela se movimenta Então, essa é a do mestre Gilberto Gil Que cultura é tudo Já abrevia e é mesmo Mas a gente pode citar, além desses elementos Que a Meire comentou Sobre a tradição Os costumes As crenças A gente também pode incluir hoje Com garantia Em relação à cultura Principalmente quando se fala De política, de cultura As nossas leis É obrigatório A legislação faz parte Dessa Dessa cultura E, além do mais, também Eu queria enfatizar Que a cultura não é uma questão individual A cultura é uma questão de grupos De sociedades, de nações, de países Então, eu acho que isso que é o mais bonito da cultura Baga Aglomerar Justamente Eu entendo isso também Ela é tudo Porém, ela é polissêmica Ela é algo que não é estático É uma coisa muito importante A gente pensar nisso Porque ela é mutante Ela muda Por quê? Porque é a expressão de quem? De um povo De uma sociedade É a ação humana sobre um espaço Então, é importante a gente entender Dessa forma que a Andrea colocou Nesse sentido mais profundo Da maneira de expressão De um grupo social Seja ele aonde estiver E mesmo que A gente passe por vários processos Como Imposições Como Que norteiam até Ou cerceiam até A criatividade humana O povo ainda Reage E continua com a sua genuína forma De expressar Mesmo que aparentemente morra algo Os processos fazem com que eles Se manifestem Então, é bastante importante A gente pensar isso Enquanto processo humano A gente falando de conceito de cultura E de política É isso O início foi o quê? Estabelecer uma relação Com a própria sociedade Como os artistas Porque a gente fez um bate-papo cultural Em Palmas Naquela época Para quê? Para buscar entender O que eles entendiam Que era melhor Para a cidade E para eles Mas isso Diga-se de passagem Luara Só aconteceu Porque nós tivemos Uma gestora No início de tudo Uma gestora pública Uma funcionária pública Né? Como você Que convidou pessoas Como eu e Andria E que você sabia Que tínhamos uma ideologia Muito forte E você acabou se unindo Eu sempre falo Né? E me desculpem a emoção Porque realmente me emociona É... Gente, volta pra fora Gente Fique tranquila Com vocês E estamos vivas E estamos juntas E estamos E continuamos na luta Porque isso Pra outras pessoas Pode ter acontecido Há 100 anos atrás Mas pra nós Não foi ontem Há 30 anos atrás Então nós tivemos Uma gestora Uma mulher Uma mãe Uma esposa Uma cidadã Uma servidora pública Cara Que falou Não, peraí Vocês vêm aqui Eu quero ouvir vocês Ah, a gente não tem palco A gente não tem luz A gente tem barro A gente tem lama A gente tem poeira Mas vamos fazer assim mesmo Principalmente você Como gestora pública Porque sempre Vem tudo do governo Primeiro Ainda mais naquele momento Que tava tudo sendo construído A gente não sabia Nem pra onde correr Com tanto mosquito Tanta poeira E fala assim Não, nós vamos fazer E aí você Nos empoderou De poder acreditar nisso E levamos até A comunidade Que tava assim Numa situação Né? Dificílima E ali era o entretenimento E ali era o sonho E eu falo que Palmas Ela nasceu Sob a égide da arte A Palmas nasceu Sob a égide da dança Do teatro Da poesia Dos saraus Dos bate-papos Do teatro de boneco Você plantou teatro de boneco Numa época Que ninguém falava nisso aqui Gente, um minutinho O que vocês estão assistindo O que vocês estão vendo agora É uma demonstração real De emoção De lágrimas De amor De três mulheres protagonistas Da história Da cultura em Palmas Da construção Do processo cultural Então se você tá vendo aqui É tudo muito real A pessoa que criou esse programa Que tá sendo aqui Reverenciada pelas outras Que também fizeram Essa militância Em vários campos Há anos Com ela Então esse é o Boca de Caçapa Pra isso que ele foi criado Né? Tá aqui Justamente Pra esse momento Que tá aqui A garra Continua A guerreira Continua Estamos vendo E isso hoje É importante Porque Não é que é só Relembrar o passado Ou registrar Aquilo que aconteceu lá Mas é coragem Pra continuar fazendo Claro E outra coisa Esses registros Eles vão Sinceramente Mostrar o que aconteceu Num tempo curto Como que a gente Entra dentro De uma obra Arquitetônica E fala assim Nós temos que entrar Pra que ela termine Sim E assim Ele foi administrado A gente fazia figurino Cenário E publicidade E propaganda Tudo no mesmo lugar Todos trabalhavam assim Vocês estão falando Do espaço cultural? Do espaço cultural Nós virávamos noite Trabalhando Exatamente O pessoal entende Trabalhando De um jeito Que era assim E tem mais Não tinha ninguém Que não tava lá de novo No outro dia cedo Exatamente Continuando o trabalho Porque tava todo mundo Com vontade Porque nós queríamos Fazer diferente Porque nós acreditamos Em Palmas Que Palmas e o Tocantins Nós tínhamos condições De fazer um Estado E uma capital Diferente De tudo Que nós já tínhamos visto E o programa Boca de Caçapa Vem mostrando o universo feminino Eu como mulher Eu percebo algumas coisas Que acho que mais do que nunca Tava na hora de mostrar As produtoras de cultura Do nosso Estado Que são muitas Eu não poderia trazer todas aqui Né? São muitas E são mulheres brilhantes Que às vezes estão Ao lado de um homem brilhante Ou à frente Ou atrás Não importa O que nós queremos É mostrar Que ela existe Que ela tá ali No início de Palmas Gente Nós tínhamos Uma coisa que nos movia Que é o que me emociona Que eu chamo até hoje De Um chama de amor Outro chama de tudo Mas eu acho que é É a ideologia De querer fazer Parte Da transformação Que a arte permite Porque a arte A cultura Permite a gente Transformar E se transformar Então a partir do momento Que ela entra em você E você se transforma Todo artista Quer passar isso pra frente A capital Do Estado Começou Com arte E cultura Desde o início E aí quando eu contei Pra pessoa Que nos primeiros Seis anos Do Da capital Do Estado Nós já tínhamos um teatro Nós já tínhamos um teatro Sendo construído Um espaço cultural Gigantesco Sendo construído Mas antes dele ser construído Não foi uma coisa De cima pra baixo Vem uma coisa Do meio Pra cima Nós já fazíamos arte Nós já fazíamos cultura Como gestoras públicas Como produtoras Como professoras Como artistas E como mães Nós já éramos A maioria A André já era mãe A Luara já era mãe Nós já éramos responsáveis Por famílias Então a gente queria Que a nossa família Tivesse acesso a isso E aí as crianças Daquela época De Palmas Hoje nós encontramos Na rua Hoje são pais São avós E eles falam Ai eu me lembro Quando você ia no meu bairro Com o boneco Ai eu me lembro Quando o caminhão Foi na minha cidade Porque aí Quando o processo Continuou no Estado Também Que eu falo Que eu tive a honra De trabalhar Na primeira gestão pública De cultura Da capital E fui assumir A Fundação Cultural do Estado Mas sendo passado Pela Escolinha Luara Quino Tendo um José Gomes Sobrinho Me puxando a orelha do lado Tendo uma André Comigo Parceira Vamos lá Nós vamos conseguir Para a gente entrar No interior do Estado Que a gente fez O projeto BR Arte e Cultura Esse é o meu xodó Que é o BR Arte e Cultura Porque assim Tocantins Não tinha Eu vim do lado do sul Tocantins Não tinha teatro Não tinha Dificuldade Dezenove de biblioteca Sendo fundada A Biblioteca de Palmas Biblioteca Municipal E aí a gente pensou Num projeto Que pudesse contemplar E aí surgiu o BR Arte e Cultura Que eu tenho uma honra De dizer Eu fui Eu fui ao Ministério da Cultura Defender esse projeto Que é do meu coração Porque era só A aquisição de um caminhão Gente E eu Além do caminhão Eu queria Eu queria Eu queria Toda Que a minha O caminhão Mágico Conseguir Vamos O caminhão Mágico Nós montamos O caminhão Com televisão Com telão Com som Luz Um lado era Biblioteca Porque a ideia Era trabalhar Com incentivo A leitura E o outro lado Era palco Onde a gente iria Fazer um trâmite Entre grupos É o intercâmbio 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 Araguaína E Gurupi Gurupi Vai para a Lizarda E essa era a nossa ideia Porque eu tive muita honra De trabalhar com a May Isso eu queria deixar registrado aqui Porque ela compreendeu o formato Como eu entendo o que é cultura Voltando àquela pergunta Bacana, gente A cultura ela tem que ter atos, projetos e ações que sejam permanentes e que vão até a ponta Nós precisamos trabalhar na ponta Então, se o modo como cada pessoa se relaciona com a cultura da sociedade ou grupo em que está inserida varia Isso significa que cada nação possui sua cultura própria Que a diferencia das outras Então, Meire e Maria O que define, então, a identidade cultural de um povo? E qual que é a sua importância para um povo? Eu acredito que o que define a identidade cultural de um povo é a sua própria força O Tocantins, a identidade cultural do estado do Tocantins é avassaladora Não tem somente trinta e poucos anos Evidentemente, é secular, é milenar na realidade Vamos começar pelas pinturas rupestres de lajeado Então, a identidade cultural de um povo é a alma desse povo É a força dele É como ele sonha Aonde ele quer chegar E como ele convive com tudo isso Dentro de um campo imaginativo fabuloso Que graças a Deus temos Como já foi mencionado, a cultura é o que cria a nossa identidade Compõe o sujeito, grupos de pessoas E norteia as próximas gerações Luara, na sua opinião, como que se caracteriza a cultura tocantinense? Existe uma identidade cultural, mesmo sendo um estado tão novo? Sim, eu entendo que a identidade cultural vai se formando Mas não uma identidade É formado por várias identidades Se a gente restringir, nós estamos restringindo a cultura Então, a cultura, a gente tem que estar mais aberto Não estreitar aquilo que a cultura permite Então, por exemplo, nós temos os catireiros Eles representam a nossa cultura Nós temos hoje, o que fala muito da Rabeca Representa a cultura tocantinense Nós temos o capim dourado O produto global tocantinense Que anda por todos os países E é maravilhoso, é lindo Mas nós temos também o nosso modo de ser e de interpretar as coisas Por exemplo, as redes sociais Hoje, na atualidade É um meio onde se visualiza E se percebe como o povo gosta do pôr do sol de palmas Eu quis fazer referência pelo que você colocou E isso é uma forma de consumo cultural E isso é um consumo cultural de quê? De visualizar, a partir das redes sociais Uma forma da imagem Hoje, a imagem e o som Fala até mais do que as palavras Então, eu vejo que a nossa identidade é formada por plural Ela não é uma identidade única O que a caracteriza é do mesmo jeito que o nosso país Nosso país não tem uma identidade única Mas tem várias coisas que fazem com que caracterize aquele lugar Então, as festas do divino Do divino é parte da cultura tocantinense? É? Representa? Sim Então, o artesanato tocantinense Faz parte daquilo que é o fazer artístico e cultural Não é somente a cultura da arte Mas é a cultura do ser humano e dessas intervenções Os quilombolas representam o nosso estado? Sim Os indígenas representam o nosso estado? Então, as ritiocor, que é um patrimônio cultural brasileiro Reconhecido nacionalmente pelo IPHAN Ele é um patrimônio que representa a nossa identidade cultural Então, eu vejo que é a nossa O tocantins é plural na sua identidade E viva essa pluralidade Eu concordo também Acho que é isso São pequenos grupos Aí a gente volta nos grupos Que criam um processo tão grande E que aquela sociedade Ela se representa por essa pluralidade Muito bem E por isso que eu acho que É bom ser brasileira, viu? É maravilhoso Eu agradeço por ter nascido nesse mundão Eu já agradeço por, sim, sermos brasileiras Mas, assim, não tem como Realmente, a gente acaba se emocionando, André Quando você reúne o início da sua carreira Como gestora de cultura Convidando a Luara e a mim É um carinho muito grande Que você está tendo conosco É um reconhecimento É uma valorização É um respeito É um carinho E, assim, eu agradeço muito A oportunidade de ter vindo para o Tocantins Eu estava com a minha carreira Já se consolidando Minha carreira como bailarina e coreógrafo Eu tinha acabado de ganhar O primeiro simpósio mundial de dança Em primeiro lugar Na época, né? Então as portas se abriram Rio, São Paulo e tal Fora do país também E aí eu vim pra cá Pra ficar só três meses E fui tão avassalador Que eu estou aqui até hoje Então, assim, o Tocantins Não só pra mim Mas eu acho que pra muita gente E principalmente a nossa amada Cidade Palmas Nos transformou em seres humanos melhores A partir de agora Vamos dividir esse espaço aqui Com uma mulher bastante experiente Em política cultural Que de atriz de teatro de revista Direto para outras viagens Se torna uma pesquisadora Da arte sicense Vamos receber a acrobata mental Alice Viveiros de Castro Alice, super bem-vinda Aqui ao Boca de Caçapa É uma honra, querida Tê-la aqui conosco, hein? Eu que estou muito, muito, muito feliz De poder estar junto de vocês E também junto do Tocantins Da cultura, né? Das pessoas que estão lutando aí, batalhando E podendo passar pro Brasil inteiro Essa nossa conversa Falar sobre esse assunto Que eu acho que é tão interessante Bacana Alice, pra começar aqui O nosso bate-papo Direto e reto Super descontraído Primeira pergunta Quem é Alice Viveiros de Castro? Conte tudo pra nós Não esconda nada A pergunta Quem eu sou É uma pergunta milenar Mas, enfim Só pra colocar aí Nossos ouvintes Nossas ouvintas Eu comecei como atriz Sou atriz E por uma série de questões Até por uma história de familiar Minha família sofreu muito com a ditadura Minha mãe foi presa Minha irmã foi exilada Enfim, com 12 anos Minha casa era invadida Era E eu sempre tive uma atividade política Era sempre uma coisa muito forte Pra mim ter essa participação Eu nunca tive atividade partidária Mas eu sempre tive atividade política E quando eu entrei na faculdade de teatro Em 76 Eu era muito criança, né? Mas eu Fui logo pra diretório Pra não sei o que E nisso eu entrei Na diretoria do sindicato Como representante Dos jovens artistas Dos estudantes De teatro E essa experiência Que foi riquíssima Eu acabei Seguindo ela Por muito tempo Foram 12 anos Com alguns intervalos De atividade No sindicato Dos artistas e técnicos Espetáculos de diversões Do Rio de Janeiro Que eu vivi momentos maravilhosos Com pessoas como Vanda Lacerda La Banca Otávio Augusto Muita, muita gente Muita gente maravilhosa E foi isso que acabou Me levando pro circo Porque pelo sindicato Nós em 85 Fizemos uma campanha Que foi maravilhosa Uma chapa incrível E a gente O nosso representante de circo Que era o Oscar Coridoro Ele faleceu logo no início Do nosso mandato E aí eu Era vice-presidente Nessa época E recebi uma cobrança Do pessoal de circo Pô, e aí? Como é que vai ficar? Que naquela época Você não podia A legislação Trabalhista Sindical Era de uma rigidez Absurda Então você não podia Simplesmente colocar Uma outra pessoa no lugar Então eu tive que Assumir o cargo De diretoria Da área de circo E aí passei Montei uma Uma comissão lá Que era aberta Pra todo mundo Todo mundo que chegasse Só de circo Entrava E a gente aí Começou um trabalho E foi onde eu comecei A pirar Porque eu Lutava pelo teatro Lutava pelos artistas De televisão Lutava Quando você vai ver o circo Você fala Caramba Não tem nada Se a gente tem pouco No teatro Pouco em todas As outras áreas Num circo Você não tem Nada de nada De nada E aí que foi Acho que a minha Atuação começou A ficar muito mais Enfim Eu me dediquei De corpo e alma Porque era uma área Muito carente Muito importante Todo mundo vai ao circo Todo mundo ama o circo Mas na hora de entender O que é essa produção De entender O que é essa necessidade Isso vai se perdendo Então eu juntei A minha experiência Já com o Política cultural Para teatro Política cultural Para dança A gente trabalhava também Com o modelo manequim Com o sindicato Era um sindicato Naquela época ainda Um sindicato Que atendia tudo Circo, teatro, dança, ópera Cinema Rádio e televisão Enfim E aí Eu comecei a pesquisar Também por isso Quer dizer Eu já gostava de pesquisar Mas eu comecei a pesquisar Porque eu não era Eu não sou de circo Eu não era de circo Eu não sou uma moça De família De circo Então Eu precisava Conhecer Eu precisava entender Do que eu estava falando E graças assim Às deusas Eu fui muito bem recebida Por algumas pessoas Em especial Que Perceberam Essa minha Incapacidade E ao mesmo tempo A minha capacidade Então Teve um encontro maravilhoso Foi em 86 Em Recife Que eu Estava lá no meio De uma mesa Falando E falando Brigando isso Que tinha que dar mais grana Que tinha que fazer isso Espaço Eu já sabia várias coisinhas Assim E aí O meu grande amigo Querido Com quem a gente Com quem eu briguei muito Mas Ele Ele tinha muita razão E foi o mestre Que é o Luiz Olimesca Que foi quem criou A Escola Nacional de Circo Que hoje chama-se Escola Nacional de Circo Luiz Olimesca Alice Você foi atriz De teatro de revista Numa época Em que havia Uma grande censura A todos os meios De comunicação do país Como foi Ser artista Em plena ditadura militar Como tudo Ser Durante a ditadura militar Era uma coisa Muito difícil Muito complicada E é importante Sempre a gente falar isso Porque As pessoas não tem ideia De que não é porque Você fazia isso Ou aquilo Você fazia Ou você não fazia Você podia ser pego Na rua De qualquer situação Você Enfim Mas primeiro Que a primeira coisa Que a gente tinha que fazer Para poder trabalhar em teatro E antes Eu comecei em 76 já A gente tinha que tirar Uma carteirinha da censura Você Tinha sua carteira profissional E tinha a carteira da censura Onde você estava Fichada Tinha todos os seus dados E qualquer coisa Que acontecesse Você poderia ser achada Através daquela carteirinha Então quando você dava A ficha técnica Do espetáculo Você tinha que dar Com o número da censura De cada um dos artistas E você Para fazer Qualquer espetáculo Você fazia O texto Era liberado Era entregue à censura Liberado Com cortes Sempre Adoravam fazer Uns cortezinhos bobos E você Na véspera da estreia Você fazia Um espetáculo Com luz Com figurino Com tudo Só para As três ou quatro Pessoas da censura Que iam lá E ficavam anotando O que achavam Do espetáculo O que te motivou A ser sindicalista E como é que era O sindicato Naquela época Olha O que me motivou Para você pensar bem Eu estava Eu entrei em 76 Em 78 A lei de regulamentação Dos artistas E técnicos Foi aprovada Finalmente Então esse Era um momento Muito rico Porque estava Se fazendo a lei Estava se lutando Estava a lei Era todo mundo Lá pra cara Lélia Abramo Era sei lá Quantas milhões De pessoas Paulo José Diniz Fati Todo mundo Estava envolvido nisso E foi aí Eles foram A faculdade de teatro Para falar sobre a lei Pediu que a gente Se envolvesse Nessa questão Porque afinal A lei ia ser Para a nossa geração E tal E eles pediram Um dia Como uma pessoa Para ser do sindicato E aí a turma toda Me indicou E eu Então eu tive Essa oportunidade Logo E assim Não dava Para não fazer nada Sabe Eu acho que eu tive A sorte até De entrar nessa Da política cultural E não da política Partidária Nada contra Eu acho que é possível Fazer política Em cada lugar Mas assim O meu temperamento E também Você está lutando Dentro da tua área Dentro Tudo que você faz Te dá Uma força Uma vontade Muito maior Como é que foi A sua passagem De sindicalista Para ser funcionária Da Fundação Nacional De Arte Afunarte Foi nessa época Que o circo Entrou na sua vida Ou não? Eu recebo um convite Em 87 Para entrar Trabalhar Na Fundação É uma confusão É uma confusão danada Eu resolvo aceitar Depois de muitas dúvidas Graças a Deus Eu aceitei Foi o que me deu O mínimo de estabilidade Depois que a gente pegou E eu trabalhei lá E aí foi uma Tinha que fazer Todo um acordo Que nada que envolvesse O sindicato Como é que era isso Mas eu fui saindo Fui deixando o sindicato Como um espaço Eu já tinha conseguido A gente já tinha conseguido Formar um grupo bom De circenses Para assumirem A área de circo Que era Nosso objetivo Depois de tudo isso Que você falou Que você contou aí pra gente Eu queria saber Se você acha Que as suas experiências Elas tiveram Um componente ideológico Como é que você vê hoje A questão ideológica No Brasil? Tudo que a gente faz Acaba tendo esse viés Ideológico Porque você ao tomar Uma opção aqui ou ali Você vai estar tentando Ao menos Fazer o que você acha Que é o melhor Para seguir esse tipo de coisa Então ver o circo Como está hoje Pra mim É de uma emoção Enorme Porque hoje Você tem gente Fazendo o circo Tudo que é canto Dizendo de circo Representantes do circo Em todos os conselhos Nos municípios Você chega e fala E cobra E falta muito Claro Muito Mas antes Não tinha Nada 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 O contexto nacional E os grupos Que se encontram No poder Ou na oposição Em determinado momento Podem motivar Uma cultura Mais democrática Ou mais autoritária Por exemplo Depois de toda A sua história E contextualizando Para os dias atuais Como você vê e analisa A política cultural Do nosso país Alice Eu acho que a gente Teve um Não sei se a palavra Retrocesso É pouco A gente foi atacada Por um tsunami Por um terremoto Por sei lá o que Que balançou Estruturas Muito Muito sólidas Porque o que a gente Está falando Quando a gente Vai falar Por exemplo Chegar aqui No Conselho Nacional De Política Cultural Do qual Fiz parte Você vai ver Que isso não surgiu Da noite para o dia Quer dizer Depois da Final Do início Da democracia Já Sarney Cria O Ministério da Cultura O Collor Faz uma Muda todas as coisas Mas depois Isso tudo retorna Com o Itamar Franco Então a estrutura Do Estado É que está sendo Destruído Isso é que é grave Mais grave E eu acho que a cultura Ela tem Essa incompreensão Essa confusão Entre o artista E a cultura Isso é de uma Ignorância brutal Quer dizer Entendimento de cultura Apenas como produção Artística A cultura É algo Muito Maior E a produção Artística É parte dela Uma expressão Da cultura O artista Expressa Se alimenta Disso Então eu acho que O interessante E acho que a gente Tem que estar Muito ligado É que mesmo Num governo Destruidor Massacrador Desse Você tem lugares Onde você tem Ainda pessoas Muito legais Naquele município Naquele Estado Naquela região Que estão Em papéis Do governo Que são funcionários Pode ser um funcionário Público Que não ganhe Nada de comissão Que não tenha Nada Mas ele é um funcionário Se você Está perto Daquele funcionário Se ele conseguir Ele vai conseguir Alguma brecha Para apoiar Ele vai conseguir Algum caminho Acho que a questão Da lei Aldir Blanc Ela foi Fundamental Porque naquele momento Tão terrível Abriu-se uma porta Que foi o Congresso Que abriu Preciso lembrar Sempre disso Jandira Feghali Benedita Pessoal Que sempre esteve Junto da cultura São pessoas Muito abertas A cultura Você aí Tinha o que? Você de repente Tem uma estrutura Eu não sei muito bem Como funciona Em Tocantins Mas você tem Uma estrutura De conselho Secretaria De não sei o que Mesmo que alguém Coloque Como secretário Se você tem ali Um funcionário Que já trabalhou Com a outra secretária Você tem ali Eu não sei quem Que sabe Não sei das quantas Você tem um conselho Você começa E dizer Peraí Vamos pegar essa lei Como é que a gente Vai fazer O melhor possível Dentro dessa situação Alice Vou pedir para você Deixar registrado E contar para a gente Em primeira mão O que você tem planejado Para esse ano E também as suas Considerações finais Agora eu estou fazendo Um trabalho Sobre a família Zanquetim Que é um grupo De trabalho Com o Mário Bolognese Que é doutor Da Unesp E reuniu um monte De pesquisadores E pesquisadoras Sobre a mulher No circo No circo itinerante No circo Da tradição Do circo Que a gente tem Que a gente tem Uma dívida Eu acho muito grande Com essas gerações Todas E isso é um dos trabalhos E de resto Estou aqui Aventando coisas Aventando Artigos sobre isso Eu vou fazer Não sei o que Mas eu estou muito Um outro ritmo Eu mudei completo Se vocês já me conhecessem 20 anos atrás Eu já estava aí Nas considerações finais Eu quero dizer Da importância Eu me sinto muito feliz De poder fazer parte É honrada Porque a gente Vai fazendo as coisas Na vida E a gente não fica olhando Você vai fazendo as coisas E aí quando você consegue Também poder ouvir E perceber Que o que você fez Foi legal É muito importante E mais ainda Quando você vai vendo Que você tem parceiros Para fazer muito mais Então eu acho Que isso é uma das coisas Que eu tenho muito a agradecer Que vocês me abriram Uma porta Muito importante Foi uma área do Brasil Que eu conheço muito pouco Que eu tenho muita curiosidade E a gente depois fala Eu queria saber mais também Sobre arte rupestre Do Tocantista Obrigada Por você ser pesquisadora É Nós temos falta De pesquisas Sabe? Falta de registros Então obrigada Eu sou uma aprendiz Da pesquisa Porque eu também O amo pesquisar Então obrigada mesmo Por essa sua contribuição Pegando o gancho de André A Luara é uma pesquisadora também É outra Eu sou uma pesquisadora Empírica Eu também Não tenho formação Não tenho formação universitária Mas a pesquisa é fundamental Fundamental Muitas coisas unem vocês Nós estamos te esperando Aqui no Tocantins Viu Alice? Com certeza Nós estamos aqui impunemente E senhoras e senhores Alice Viveiros de Castro Nossos mais sinceros agradecimentos Ao seu legado Um abraço para você Que energia maravilhosa E voltando para cá Agora eu gostaria de saber Aqui das nossas conselheiras A Luara e a Meire De forma bem objetiva Devido ao nosso tempo O que representou A Lei Aldir Blanc Levando em consideração O Conselho de Política Cultural Do Estado Como um colegiado representativo Dos artistas e fazedores de cultura Aqui do Tocantins A Lei Aldir Blanc Ela veio num momento De muita dor E de muito aprendizado Porque foi um aprendizado Muito grande Porque afinal de contas Você leva-se anos Para instituir uma lei Regularizar ela Implantar Fazer ela andar E de repente A Lei Aldir Blanc De uma vez E temos que regulamentar Porque coube aos Estados A regulamentação dessa lei A cada situação que era necessária E coube a nós Conselho de Cultura Pela primeira vez No Estado do Tocantins Ter uma atuação Muito profunda E muito decisiva Na regulamentação Da Lei Aldir Blanc No Tocantins A nível nacional A Lei Aldir Blanc Foi um ganho Fantástico Maravilhoso Porque talvez Pela primeira vez O Congresso Nacional Tenha nos reconhecido Tenha reconhecido Os artistas Como entes Extremamente importantes Para a sociedade Brasileira E para a sociedade Do seu país A Lei Aldir Blanc Nos proporcionou O trabalho A continuidade Do nosso trabalho Apesar de ser um edital Onde dita as regras E aí com a gestão pública No início Nós tivemos embates Muito sérios Onde a classe artística Teve que se unir Ao corpo do Conselho As setoriais E falar Não Não é assim que pensamos Não é assim que queremos E aí realmente Veio o papel do Conselho Que foi extremamente importante Para que a lei Fosse aplicada No nosso Estado Porque Ao início A gestão pública Responsável pela cultura Do Estado Queria devolver Os 18 milhões Não, não Aqui a gente não precisa Não, não Aqui não vai dar certo Não, não Aqui não tem como implantar E aí coube ao Conselho E fala Não, calma Temos sim E o Conselho Foi conciliador Ele foi ponte De diálogo Entre a classe artística Ele foi mediador Ele foi guerreiro Nós fomos para o Ministério Público Junto com a classe artística Nós conversamos Nós dialogamos E com certeza Eu falo que se não fosse O papel do Conselho Das pessoas que compõem O Conselho De Políticas Culturais Do Estado de Tocantins Não teríamos a implantação Da Lei Aldir Blanc E a execução dela Aqui no Estado de Tocantins Nós estudamos a lei Desde o princípio Da votação dela No Senado E a gente entendeu Que houve um grupo De pessoas Preocupados sim Com a situação brasileira Da situação dos artistas Dos trabalhadores Da arte Da cultura Que realmente Era gravíssimo Os lugares Estavam fechados As pessoas Não tinham como manifestar Então eles estavam Em casa Literalmente Então começou-se A trabalhar Para que essa legislação Viesse a dar um subsídio Para resolver as primeiras situações Que era inclusive Pagar conta De água e de energia E o outro subsídio Era para o fomento Justamente para atividades Porém Ele teria que ter Uma atividade Muito mais Em nível virtual Que viesse a atender E ao mesmo tempo Atingir Aquilo que era o objetivo De fomentar também A arte e a cultura Então eu vejo assim Que eu vejo que Aquilo que não aconteceu Com o sistema de cultura Do país Aconteceu com a lei Aldeblanc Passar valores De fundo a fundo Por uma necessidade Nacional E por uma pandemia Que estava acontecendo Então tem um benefício Nisso aí Realmente o conselho Teve um papel Articulador Eu acredito Que o movimento cultural Também se sentiu Compromissado Em estar presente Nas ações Junto à gestão Que eu acho Que isso modifica Um processo Que não existiu Anteriormente Nós tivemos Um período De 2013 Até 2018 19 e 20 A gente teve Um período Complexo No sentido De aproximação Então isso Acabou Aconteceu E o diálogo Realmente Ele começou A fluir E eu vejo Assim O Estado Acabou Aplicando Os valores Totais Que isso É também Nem todos os Estados Fizeram Como a gente Somos recorde No Estado Então assim Aplicar todos os valores Que vieram da Udblanc Foi importante Então As discussões Também que vieram Em relação aos suplentes Tudo isso Foi algo De aprendizado Tanto para a gestão É os dois Tanto a de gestão Quanto também A classe artística E o movimento Então Eu queria aproveitar Essa colocação Mas E também Colocar a minha visão Como artista Representante da organização Civil Falando por mim Claro O que eu Refleti Sobre a chegada Da lei Aldir Blanc Eu acho que teve pontos Positivos E teve pontos Negativos Mas Na balança O que ficou Para mim Como reflexão Foi um grande Aprendizado Grande Aprendizado E muitas Muitas coisas Com a lei Aldir Blanc Mexeu muito Comigo Por ver A nossa Vulnerabilidade A nossa Vulnerabilidade A nossa Impotência Como gestão Na área Da gestão Infelizmente A gente Foi pego Por um processo Pandêmico De repente Você entra Numa pandemia Não pode ir Para lugar nenhum Ninguém pode fazer Absolutamente nada E eu fico arrepiada Só em falar Do que eu mesma vivi E de repente Você fala E agora O que vai acontecer Então começou A surgir O processo Da lei Aldir Blanc Ser discutida No nosso Congresso Nacional Que é uma Das partes Mais positivas E que pra mim É um grande É um grande Aprendizado É uma conquista Sabe A lei Aldir Blanc Foi uma conquista De poucos Políticos Gostaria De citar Aqui A Benedita Silva E a minha Que eu sou Pã dela A Jandira Pegari Na luta De gabinete Gabinete Bancada Bancada Pra poder Convencê-los Nossos Gente de detalhe Nossos Representantes Convencê-los De que nós Temos o direito De obter Aquele recurso Que é nosso O Fundo Nacional De Cultura É um recurso Para Fomento Da produção Cultural Do seu patrimônio E quem é o patrimônio Maior Da cultura De um país O seu produtor O capital O capital O seu produtor Então O que eu vi Isso pra mim Foi o que mais ficou Eu falei Gente É um coletivo Se unindo Para poder lutar Pelo seu direito Do mesmo modo Que a cultura A cultura Se modifica Através da sociedade A sociedade Também modifica a cultura É um vai e vem Entendeu? Por isso que ela é ampla E aí nós estamos No momento de cultura Da tecnologia Da informatização E nós não temos Esse amparo Para os nossos Para o nosso Como é que eu digo? Para o nosso consumidor Primeiro Para o nosso consumidor E para o nosso produtor Para o nosso produtor E para o nosso consumidor Porque nem todo mundo tem Na sua Na sua Na sua No seu lado Tá? Uma internet Ou uma coisa assim Muito bem Então eu queria complementar Isso falando do lado Do artista E dizer que a lei Aldir Blanc Graças a Deus Também O lado positivo Pode fazer com que nós Tivéssemos Tantos trabalhos Maravilhosos Porque a produção De torrentes Tá grande De produtos bons Foram 485 projetos Aprovados 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 A gente não Isso aí é histórico E aí eu vou dizer Você que é da mídia Eu também vou dizer agora Outro processo da cultura Outro elemento importante Para a cultura A mídia Cadê a divulgação Desses produtos? Boa pergunta Muito bem Esse é um dos processos Importantes Esse é um dos processos Esses são os processos Importantes Que se trabalham Em políticas públicas Para que isso aconteça Exatamente Então pessoal Agora Para finalizar Depois desse bate-papo Tão construtivo Profundo Com riqueza de detalhes A gente quer saber de vocês Contem-nos tudo Não esconda nada Quais os planos Para esse ano Projetos Tanto pessoais Quanto do conselho A palavra está com vocês aí Eu penso que em relação Ao trabalho junto ao conselho E a nossa contribuição Com a gestão Nós devemos trabalhar A questão da revisão do plano de cultura E fazer com que isso venha a partir de conferências E que a gente possa ainda realizar parte delas esse ano E que até abril do próximo ano A gente tenha essa revisão concluída Eu fiz duas curadorias Que me foram Assim muito gratificante Em relação à arte Com dois grupos importantíssimos Um era sobre o sagrado feminino Então foi muito interessante Eram arquitetas Que não eram artistas Mas estavam artistas E ali elas mostraram O que elas pensam Com uma pesquisa muito rica E foi uma participação maravilhosa Agora com a Leal de Blanco? Com a Leal de Blanco Aí, está vendo? A outra foi com a Lamira E que foi uma experiência também nova Não era somente artes visuais Então era música Era dança Era teatro E eu O que eu escrevi Eu até gostaria que vocês lessem depois Porque a Lamira vai colocar isso no site E para vocês verem o impacto que foi Ver uma produção nacional Sendo aqui feita por um grupo importante No Tocantins Que o Lamira É um grupo importante No Tocantins A Carol esteve aqui com a gente Não é, Maju? Então eu vejo assim Foi uma grande experiência E tive uma outra experiência Que eu julgo também importante Que é a produção artística minha Então fui convidada para fazer O Irmã Dulce Gente! Eu vou emocionar Claro! Tem jeito E no santuário Mãe Rainha Nossa! Maravilha! Ia três metros por quatro Dois e meio por quatro Subia ali naquele andame Mas a emoção Foi tão grande Que eu acho que eu estava junto com eles E eles emocionados E eu mais ainda Produzindo aquilo ali Então eu gostaria de convidá-los Até a ver esse trabalho Que foi importantíssimo Foi assim Algo muito grande Nesse momento De pandemia Então eu acho que A produção pessoal Ela é importante para a gente Com a Como artista Como produtor também Mas como a gente Como pessoa Como mãe Como vó Vó de três Então assim Eu acho que isso Eu acho que completa um ciclo Naquilo que a gente Está fazendo no dia a dia É ser gente Como futuro Eu espero que eu Estando nesse cargo De presidente de conselho Possa Nós possamos Passar para frente Um conselho mais estruturado Um conselho mais respeitado Um conselho mais ouvido E um conselho muito mais próximo Da classe artística, cultural E dos cidadãos Para que ele possa continuar Com esse processo E de processos pessoais Eu acabei de estrear O espetáculo pelo Promic De 2019 Conseguimos Por conta da pandemia Conseguimos cumprir Em 2020 Mas está aí Está fresquinho O espetáculo Homem de uma alma só Que é uma homenagem Póstuma ao escritor E poeta José Gomes Sobrinho Que foi um grande parceiro meu Com a Companhia Contágios A Companhia Contágios Comemora 30 anos De companhia De dança Aonde também tive A honra De ter André Brangoim Como bailarina Da Companhia Contágios A Luara Que sempre colaborou Com a Companhia também Nós lançamos O espetáculo Videoarte Homem de uma alma só Com atores E com bailarinos Sendo que os atores Bailarinos Nunca tinham dançado Na vida Adultos Leigos E que eu me propus Esse desafio Inclusive quero agradecer Ao professor Cícero Belen Que foi O trabalho foi feito Com os alunos dele Está aí No Curta Palmas Se puderem abrir Assistir Homem de uma alma só Foi uma produção Muito instigante Nesse novo normal Uma mulher de palco 35 anos de palco Aí de repente Tem que fazer em vídeo E detalhe Com pessoas Que nunca tinham dançado Na vida Foi maravilhoso Com participação especial Dos bailarinos Emerson Magalhães E do Denis Rodrigues Foi um projeto Muito interessante E agora Além desse Minha grande preocupação Com o ativismo cultural E com a nossa gestão Pública dentro do conselho A artista Meire Maria Está querendo fazer Agora o próximo projeto Que eu já convidei A Andra Bangui Para nós fazermos É um musical Sobre a realidade Da mulher Do mundo feminino Mas de uma maneira lúdica A gente colocar isso De uma maneira lúdica De uma maneira divertida Mulheres maduras Mulheres maduras Mulheres maduras Aonde cantam Dançam Sapateiam Declamam Escrevem Meus planos Para o ano 2022 É concluir Os projetos O qual eu me comprometi Pela Leandro de Blanc E um deles É o Boca de Caçapa Por isso que eu fiz Esse é o último Da edição Eu tenho muita vontade De continuar o programa Já comentei aqui Com os parceiros Da Gazeta Que é um parceiro nosso Da Tucum Produções Que é através Da Carla Oliveira E dar continuidade A esse programa Porque eu percebi A necessidade Que nós temos De nos encontrarmos Para a gente sair Dessa bolha Que a gente vive E começar a abrir Essa discussão Sobre cultura Com o olhar feminino Por enquanto Quem sabe O Boca de Caçapa Em breve Pode vir O olhar masculino Não sei Pode ser misto? Ainda não Primeiro são as mulheres Depois os homens E depois os dois Hoje No século XXI Mulheres de todas as cores Etnias Credos E profissões Ainda buscam Seu espaço Em uma sociedade Caracterizada Pelo velho patriarcado E é assim Que nasce o programa Boca de Caçapa Um espaço de diálogo Com um olhar especial No universo feminino E em seu legado Para finalizar O nosso programa Quero em nome De toda a equipe Do Boca de Caçapa Eternizar a alegria E a satisfação De ter compartilhado Com as mulheres Das artes cênicas Que aqui estiveram E quero deixar claro Que com seus conhecimentos Talento E determinação Ficarão pra sempre Gravadas em nossos corações Coisa de mulher Entendeu? E queremos Agradecer a audiência Agradecer você Que acompanhou todos os episódios Curtam Compartilhem Valorizem o conteúdo Produzido De mulheres Por mulheres Para mulheres E sobre mulheres Como a André falou Uma grata satisfação Me desafiar aqui Como apresentadora Agradecer a todos Que me deram essa oportunidade Dizer que Cada vez mais Mulheres da cultura Que produzem Que fazem Sejam valorizadas Sejam reconhecidas Jamais sejam silenciadas Por nenhum tipo de atitude E que a cultura Seja vista Não só como Algo pra você ir lá Assistir e bater palmas Mas como a maior riqueza E manifestação De um povo Muito obrigada Um abraço A todos vocês Mais uma vez Mais uma vez Satisfação estar aqui E é isso Com certeza Esperem que deve vir por aí Mais boca de caçapa Mais boca de caçapa Um abraço Até a próxima Beijo Eu quero e vou O que esperam O que querem Tchau